Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou Ellen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está aqui conosco é o deputado estadual Mário Mota, do PSD. E o que está na ordem do dia é o combate às fake news. Deputado, eu agradeço a sua participação aqui nos estúdios da Rádio Aérea na Assembleia Legislativa e pergunto já de início, o que é possível fazer para evitar a desinformação, para evitar a fake news? Um abraço a vocês, sou Ellen, João, telespectadores e ouvintes internautas. Eu quero crer que deva-se usar a mesma fala, a mesma palavra que você utilizou por último, só que no sentido inverso. Para evitar a desinformação, a única alternativa é a informação correta, bem testada, bem buscada e bem apresentada, para evitar duplo sentido, principalmente. O senhor, existe muita discussão hoje na internet, aqui no Brasil, sobre a fronteira entre o combate à fake news e a questão da defesa da liberdade de expressão. O senhor acha que combater as notícias falsas é uma ameaça à liberdade de expressão? Não, eu creio que não. Muito pelo contrário. Combater as notícias falsas é preservar a liberdade de expressão. Já existe legislatura suficiente para punir falsas informações, calúnias, difamações, independente da sua origem. Mas, principalmente, a ideia da liberdade de expressão, para mim, tem um único sinônimo. É responsabilidade. O senhor acha que, então, nesse espaço, sobre esse debate, é inevitável algum tipo de controle de regras sobre as redes sociais? Então, mas, como eu te disse, eu acho que já existem essas regras. As leis que se estabelecem, que já estão em vigor no nosso país, garantem a qualquer um que se sinta ofendido por uma fake news, por uma informação falsa, por uma ofensa que seja, o devido processo legal, a devida cobrança e punição. Mas isso está acontecendo, deputado, na sua opinião? Eu não falo até pela pessoa que foi atingida, mas pela que fez. O senhor acha que, de verdade, a gente consegue, hoje, fazer com que a pessoa que cometeu uma fake news, que produziu uma fake news, pague por isso? Não, aí é que está. Então, não se trata de termos mecanismos que possam, simplesmente, bloquear a liberdade de expressão. Esses mecanismos para punir já existem. Na minha visão, o que falta é colocá-los, efetivamente, em ação, funcionamento e que uma fiscalização possa ser agregada de ações efetivas para se cumprir a responsabilidade que eu citei há poucos instantes. O senhor acha que cabe, aqui, à Assembleia Legislativa, discutir e pensar algum processo de educação midiática para as escolas catarinenses, no sentido de preparar os jovens, preparar a criança e o adolescente para saber identificar qual notícia é correta, qual notícia é falsa? Eu não vou fazer média, mas eu acho que a própria TVA, o próprio podcast, tudo o que vocês fazem como comunicação é um trabalho pedagógico de orientação aos jovens. Essa oportunidade que vocês dão aos deputados de participarem, por exemplo, de um podcast como esse, de mostrarem o que pensam, acompanhado efetivamente de outras ações, como a própria escola do Legislativo, como a presença de jovens durante todo o ano, eu quero crer, sejam ações efetivas da Assembleia Legislativa. Por outro lado, eu costumo separar ética de ação legal. Ética, para mim, é obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o coletivo sobre o individual. Enquanto lei, você é obrigado a cumprir, sob pena de receber uma punição. Então, quanto mais ética for a população, menor será a necessidade de leis. Então, vamos lá, já existem leis suficientes para controlar e até para punir produtores e divulgadores de fake news. É uma questão básica de entendermos a sua aplicação e de cobrarmos efetivamente que isso seja cumprido. Deputado, o senhor está falando de quem produz, mas antes da gente encerrar, já está acabando, são cinco minutinhos, a pessoa que recebe também tem que ter a sua responsabilidade no sentido de não encaminhar e no sentido de avaliar também se aquilo é ou não verdade, sobretudo nas redes sociais, no aplicativo de celular, né, deputado? Quem replica fake news é tão responsável, se não mais, vai depender do número de seguidores que a pessoa tenha, porque às vezes você passa fake news para uma pessoa que é o seu seguidor e ele tem 100 outros. Então, fica a história do progressão geométrica, progressão aritmética e aí, meu amigo, depois é como a história de se rasgar um travesseiro de pena, soltar no ar e tentar saindo atrás, correndo atrás para poder recolhê-las. É praticamente impossível. É tão responsável, quem recebe uma fake news não checa, não verifica se é verdadeira aquela informação e repassa do que quem inicialmente tomou esta iniciativa de encaminhar uma notícia falsa, uma brincadeira muitas vezes inocente, mas que tem um peso muito importante e que precisa ser naturalmente coibido. Justamente esse ponto, você que está nos acompanhando, ajude a não propagar fake news. Deputado Mário Mota, muito obrigada pela sua presença aqui no videocast da Assembleia Legislativa. Obrigada por ter participado. E eu que agradeço, Helen e João, a todos os nossos queridos amigos e vamos fazer uma ótima tarde, uma ótima noite, enfim, no momento em que você estiver nos assistindo. Muito obrigado, deputado. E lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Siga-nos acompanhando e até a próxima!